Receita Arroz de Forno Três xícaras de arroz cozido Uma lata de seleta de legumes, milho, ervilha, batata, cenoura Um peito de frango cozido e desfiado Dois tomates picados em cubos Uma cebola média picada em rodelas Um copo de lequeijão Meia xícara de batata palha Meia xícara de queijo mussarela ralado Duas colheres, sopa, de molho de tomate Um colher, sopa, de óleo Sal e pimenta do reino a gosto Misture o conteúdo da lata de seleta de legumes com o arroz cozido, sem levar ao fogo e reserve Refogue a cebola no óleo, junte o tomate picado, o peito de frango desfiado e as duas colheres De molho de tomate Tempere com sal e pimenta do reino a gosto Em um refratário faça uma camada de arroz, uma de lequeijão e uma de molho e repita novamente a mesma sequência, terminando com a última camada de arroz Sobre as camadas prontas, espalhar a batata palha e o queijo ralado Levar ao forno médio por no máximo 15 minutos ou no micro-ondas na potência alta por no máximo 6 minutos O queijo ralado 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 O queijo ralado